Gente, olha só, polícia apura se novo escritório do crime, chefiado por PM sem alma, está ligado a ao menos 5 assassinatos brutais. As investigações começaram a partir da execução do miliciano Marquinhos Kiatiri. A vítima teve a rotina vigiada por câmeras de segurança e até um drone. O agente sem alma é um policial militar da ativa e fugiu nesta terça-feira quando policiais realizavam uma operação para prendê-lo. Ele já é considerado foragido. Veja na reportagem dele. Matheus Coelzer na tela. Policiais da Delegacia de Homicídios da Capital estiveram ontem à tarde na casa do policial militar Rafael do Nascimento Dutra. O agente, que é lotado no batalhão de Caxias, é procurado por suspeita de ser um dos chefes de um novo grupo de assassinos de aluguel que atuam no Rio. Pela forma de agir, o agente recebeu o apelido de sem alma. O imóvel fica em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Quando os policiais chegaram no local, o PM não estava mais e parece ter fugido um pouco antes dos agentes chegarem. Até o cachorrinho foi deixado para trás. A investigação apontou o PM como chefe da quadrilha de matadores depois do assassinato do miliciano Marco Antônio Figueiredo Martins, conhecido como o Marquinho Catiri, em novembro do ano passado, na favela do Guarda. Catiri atuava em uma milícia em bairros da Zona Oeste e Norte. Ele foi morto depois de sair de uma academia. Alexandre José da Silva, o Sandrinho, também foi vítima do policial. Para chegar até o miliciano, foram usadas câmeras e até um drone. Agora a polícia quer saber se os fuzis usados teriam ligação com outros crimes. O inspetor da Polícia Civil, João Joel de Araújo, foi assassinado em maio do ano passado em Guaratiba. As imagens das câmeras de segurança flagraram o momento em que o agente foi executado. Pelo menos cinco tiros atingiram o veículo onde estava o inspetor. Um mês depois, Tiago Barbosa foi morto na Via Light, em Nova Iguaçu. Ele estava em uma BMW blindada e foi atingido por pelo menos 80 tiros. A polícia descobriu que as mesmas armas foram usadas na execução dele. Os investigadores querem saber se a quadrilha chefiada por Rafael também é responsável por outros dois crimes que aconteceram este ano. Fernando Marcos Ferreira Ribeiro, de 41 anos, foi assassinado a tiros na Tijuca em abril. O crime também foi registrado pelo Circuito Interno da Rua. A outra execução foi no mês passado. O ex-chefe de segurança de um dos presídios do complexo penitenciário de Bangu, Bruno Fernandes, de 35 anos, foi morto no recreio dos bandeirantes. Os bandidos chegaram de carro encapuzados e atiram nele. O PM Edson Costa também foi preso na ação de ontem. Outros dois comparsas de Sem Alma já tinham sido presos. José Ricardo Gomes Simões, em março deste ano, ele estava em um quiosque na Barra da Tijuca quando foi surpreendido pelos policiais e Jorge Garcia de Souza, em dezembro do ano passado. Eu vou te falar, esse tipo de ação desse policial sem alma, que ainda permanece às barbas da corporação, chama atenção dessa forma de atuação. O que ele vem fazendo ainda. São muitos os crimes cometidos por ele. Por isso, para falar deste assunto, eu vou agora conversar com o meu amigo Matheus Coelze, é claro, o tupete mais vindo dessa emissora. Está dentro ali da delegacia de homicídios da capital, gente, porque está chovendo agora na Barra, então, para que a gente possa proteger o equipamento e também o nosso... O tupete dele não pode cair, né, gente? A gente levou ele ali para dentro para poder deixar o garoto mais bonito. Agora, Matheus, falando muito sério, querido, boa tarde para você. A gente está falando de um policial militar acusado de crimes bárbaros, apontado como o PM Sem Alma. A investigação aponta que esse miliciano que foi morto, por exemplo, Marquinhos Catiri, ele foi monitorado por câmeras e também por um drone. Aquele crime daquele veículo blindado lá na Baixada Fluminense, em Nova Iguaçu, os tiros foram disparados justamente na direção da porta. Ou seja, era alguém, eu já falava isso na época, era alguém especializado que sabia que veículos blindados... Existe uma fragilidade na região ali da porta, onde tem a maçaneta, e é por esse local a pessoa pode ser assassinada. E esse mesmo agente, que permanece na corporação, é suspeito de ter assassinado agentes, não só da polícia civil, como da polícia militar. É muito crime para ser investigado com relação a esse criminoso. O que mais a polícia está investigando ainda, Matheus? Quem é esse homem? Como ele age? Boa tarde, queridão. Boa tarde para você também, meu amigo Caio, a todos que nos acompanham aqui no SBT Rio. Bom, você trouxe muitas informações, a gente fala ao vivo aqui da Delegacia de Homicídios na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, depois dessa grande operação que foi realizada pela Polícia Civil. São pelo menos cinco execuções correlacionadas aí ao Rafael Nascimento Dutra. E a gente começa falando, a gente trouxe toda essa cobertura aqui no SBT Rio, quando a gente falava já da execução do Catiri e também a relação com a milícia em diversas áreas na Zona Oeste, na área do Recreio dos Bandeirantes e também na Zona Norte do Rio de Janeiro. Na reportagem a gente também viu algumas imagens, né? Ele que foi, recebeu esse nome de sem alma pela brutalidade, a forma com que agia. A gente teve um caso onde pelo menos 80 tiros foram disparados contra um veículo. Em decorrência de toda essa tecnologia também, através da investigação, você falava das câmeras do drone, foi possível aí chegar a essa questão toda que foi levantada pela Polícia Civil e a esses desdobramentos. Ontem, quando os agentes da Polícia Civil chegaram na casa dele, ao que tudo indica, ele teria fugido minutos antes deles chegarem. Inclusive, nas imagens, a gente vê que ele deixou o cachorro no local. Tivemos a execução também, no ano passado, ainda do agente penitenciário e outras execuções, no total de cinco. Outras pessoas que foram presas também aqui na Barra da Tijuca, também no Recreio dos Bandeirantes. Agora, mais diligências ainda devem ser realizadas, outras testemunhas também devem ser ouvidas para a elucidação de tantos casos aí correlacionados também à milícia. Obviamente que a gente vai seguir acompanhando todas essas diligências e como isso tem ocorrido, até porque a ação dele não aconteceu só em agentes da Polícia Civil, também como agentes da Polícia Militar. E, sobretudo, né, porque agora, além dessa acusação, ele segue foragido e as buscas, então, precisam continuar, Caio. Eu vou trazer aqui para o estúdio para conversar com o Marcelo Carregosa. Agora, Carregosa, é tentar passar a navalha da própria carne. Retirar esse tipo de pessoa apontada como criminosa ali, que está dentro de uma corporação que tem de ser respeitada, que é apontado como o policial sem alma e que comete execuções seríssimas. Isso tudo é dito e investigado pela Polícia Civil. Exatamente. Não é nem cortar na navalha porque um sujeito desse usou da estrutura do Estado para praticar crimes e se valer de uma posição. Então, assim, nem tem como falar na própria carne porque ele não está numa posição de igual com os outros policiais militares da corporação. Então, assim, isso daí é criminoso, é vagabundo. Então, a gente tem que botar ele na posição que ele é. Mas um criminoso e vagabundo que permanece dentro de uma instituição que tem de ser respeitada, que é a Polícia Militar. Exatamente. Mas aí, por isso que tem que saber separar a posição dele em relação à instituição e às pessoas que compõem a instituição da Polícia Militar. É muito importante esse tipo de investigação, esse tipo de trabalho e desmanterar essas quadrilhas de assassinos, entre aspas, profissionais. Ou seja, pessoas que têm capacidade de executar crimes de uma forma que os demais não têm. O risco de instabilidade e a chance deles cada vez ir aumentando na progressão criminosa dos alvos. Quando ele é apontado como um PM sem alma, isso demonstra a periculosidade desse homem, a forma assassina que ele costuma agir, de eliminar pessoas até mesmo do setor de segurança pública como desafetos dele? Cara, vamos lá. Vagabundo. A gente vê esse vulgo. Traquinas, fofinho. Aí esse daí tem o nome já de sem alma. Já mostra que assim, até em vulgo que normalmente não corresponde o que a pessoa é, a gente já vê uma situação assim, já dando uma amenizada. O cara já tem um vulgo de sem alma. Então você vê que realmente o bicho ruim ele deve ser. E agora, uma coisa interessante. Quando a gente estava analisando na época, eu estava aqui no SBT no dia que a gente foi analisar essas imagens com a Isabelle, a gente tinha comentado que era justamente a forma que essas imagens mostram do caminhar deles. Aí na época a gente tinha comentado, depois, salvo engano, até o Amin comentou, que a forma de caminhar nessa execução mostrava que ele tinha conhecimento, que provavelmente quem praticou a execução era a gente pública. Da abordagem, de como os tiros foram disparados e da forma que os criminosos fogem do local. Exatamente. Mostrava que tinha um conhecimento e um conhecimento prático de como utilizar isso, que não é normal no mundo criminoso. Que provavelmente indicaria que esses executores ou eram ou são agentes de segurança ou defesa. Porque eles têm treinamentos especializados para esse tipo de ação. E aí não deu outra, né? Não deu outra. Acabou se confirmando, infelizmente, acabou se confirmando que realmente tinha envolvimento, era agente de força de segurança, né? E aí, esse trabalho é excepcional. A corrigidoria da Polícia Militar também, além da investigação, faz o trabalho excepcional. Até o Coronel César é o corrigidor geral, que é uma pessoa excepcional. E torcer para que seja preso logo esse indivíduo, né? Porque quanto mais tempo ele está na sociedade, sempre vai ser um risco, né? Já dizia o Sirene Brito, isso aí é ruim, desde que diabo era menino, gente. Eu consigo voltar com o Matheus Coelzer lá? Ô, Matheus, deixa eu voltar com você, porque eu acho que esse tipo de operação é muito importante. A gente está falando de um agente de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, suspeito de participar de vários crimes bárbaros, onde, nessa última imagem, analisada aqui por mim e pelo Carregosa, mostrava justamente uma ação que aconteceu, onde ele não estaria sozinho, com outros integrantes dessa organização criminosa, formada ali como se fosse o escritório do crime, para eliminar pessoas que passavam aí na linha desses criminosos. Por isso, da importância dessa operação e da polícia se empenhar para tentar prendê-lo nesse momento. Não é isso, Matheus? Exatamente, Caio. Como você falou, delegado Carregosa também, né? A questão da investigação, que já acontecia há bastante tempo, porque a gente relembra, são diversos casos dessas cinco execuções que foram feitas através desses últimos meses. A gente tem o Catiri, que foi em novembro do ano passado, tivemos também outras execuções dos milicianos, do Sandrinho também. E é importante ressaltar a questão da perícia que foi realizada nos fuzis, para saber também, Caio, de fato, se pode ter a relação com outros crimes, outros dois casos, outras duas execuções, que também estão sendo investigadas aqui pela Polícia Civil. E como nós falávamos também sobre a brutalidade desses crimes, né? A gente falou aí sobre a questão do veículo, que foram mais de 80 disparos, né? A gente tem também sobre o agente penitenciário, o chefe penitenciário também, que acabou sendo morto, a brutalidade empregada em todas essas mortes, e agora todo um trabalho de investigação que precisa continuar. A gente tem as informações que ontem, através dessa operação, por muito pouco, quase não foi executada a prisão dele, como o delegado Carregos, você falaram aí no estúdio, né? É inadmissível que possa continuar na corporação, diante de todos esses fatos, e de todas as execuções que foram efetuadas pelo Rafael Caio. Esse PM, que é um cabo da Polícia Militar, ou seja, não é um oficial, me surpreende ainda ele permanecer na corporação. Tudo bem, está sendo investigado, ainda não foi julgado pela Justiça, ter decretado ali os crimes cometidos por ele, só que são muitos crimes graves, e isso me chama a atenção.